Dezenas de ativistas e apoiantes da causa LGBT participaram na 5ª Marcha do Orgulho em Santarém, na tarde de sábado, 21 de setembro. A concentração teve lugar no Jardim da República, onde decorreram algumas atividades antes do desfile por algumas ruas da cidade, que foi acompanhado pela PSP. Os participantes gritaram várias palavras de ordem contra as diversas formas de discriminação e pela igualdade de direitos. Os participantes gritaram várias palavras de ordem contra as diversas formas de discriminação.